E aí a virada de chave mesmo foi quando eu comecei a namorar com uma menina muito rica. Muito, 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 muito rica, de muita, muita, muita posse. E aí a família dela me tratava de um jeito que era como se eu fosse o borracheiro. Aí voltou aquela história toda de novo. Merecimento no chão. Te arrebentando, né? Puxando o que tava lá. É, e aí eu sentia, ela nunca falava, nunca falava. A menina não, apaixonada por mim, não tinha problema nenhum. Mas a família se sentia, não, pô, você tá namorando com um borracheiro? E aí rolava aquilo, aquela pressão toda. Só que eu tinha uma crença e eu achava que a riqueza era a felicidade. Quem era rico era feliz e porra nenhuma, mano. A riqueza não tem nada a ver com felicidade. Não tem nada a ver. Foi um desaprendizado da minha vida. Riqueza é um estado de espírito. É um valor que você tem e depende da riqueza que você tá falando. Se for falar dinheiro, é uma coisa. Relacionamento é outro. Pessoal é outro. E aí eu entendi que a riqueza, no caso de bens, não tinha nada a ver com felicidade. Porque o lance deles era muito complicado. E aí eu falei, cara, eu quero ser rico também, velho. E aí veio a hora que veio a virada de chave, eu também posso. Porque não tem nada a ver felicidade com riqueza. E se eles conseguem, eu consigo também. Qual é a diferença deles? A gente tem as mesmas 24 horas. Eles só pensam de um jeito diferente. Aí começou a virada toda. Nesse ano eu já montei uma lan house. Nesse ano eu reformei a casa lá dos meus pais, que era a casa mais feia do bairro. Eu fiz a casa ficar mais bonita, investi. Com 23 anos fazendo isso. Se a gente está falando de 2004, 2003... É, eu estava com 23. Por aí, né? E aí mudou todo o jogo. Aí a autoestima começou a levantar e eu comecei a acreditar em várias coisas. Ainda meio destroçado, porque eu não tinha feito perdão, não tinha ressignificado algumas coisas com meus pais. Mas mesmo assim já tinha mudado o jogo. Porque eu sabia juntar dinheiro. Olha que legal. Só por um jogo juntar dinheiro. Quanto que você ganha, quanto você consegue guardar e o que você faz com esse dinheiro.